Uma das celebridades mais faladas e comentadas do momento são as irmãs Jenner, a Kylie e a Kendall. Então hoje eu tô usando uma maquiagem inspirada nas duas, a pele é inspirada na verdade nas duas e o olho e a boca é só inspirada na Kylie. Então vamos ver como é que faz? Pra começar a fazer a pele delas, antes de tudo a gente vai usar um primer no corpo inteiro, com um pincel, pode ser pincel de barra, com um pincel normal mesmo. E vai espalhar em todo o rosto. O primer é bom porque ele deixa a pele bem suave, além de fixar mais a maquiagem. Em seguida nós vamos passar a base. Um pincel super parecido com o primeiro, que é um pincel de base normal, nós vamos passar a base no rosto inteiro. Eu tô passando uma base líquida, por preferência minha. Depois eu vou passar um corretivo, vou passar embaixo do olho. Como as peles das irmãs Jenner são bem iluminadas, eu vou passar um iluminador. O pincel pode ser o mesmo do primeiro do primer, eu vou usar o mesmo. E nós vamos passar mais uma T, que seria a testa, o nariz e o queixo. E eu vou passar também nas maçãs do rosto. Bom, pra fazer um contorno do rosto, eu escolhi uma base bem mais escura que o meu tom de pele. E com um pincel eu vou fazer um contorno. E assim eu vou demarcar a mesma região, porque elas marcam assim bastante. Sempre no tom de marrom. E por cima, então onde a gente marcou, eu vou passar... É um blush mais pra marromzado, mas eu escolhi um bronzeador bem pro marrom, mas pode ser tanto um bronzeador como um blush. Eu vou suavizar bastante esse blush, então pode espalhar com o pincel. Pra não ficar nada muito forte. E eu vou pegar o iluminador de novo. Eu vou passar um pouquinho só embaixo do meu olho. Pra iluminar um pouquinho. Bom, a nossa pele inspirada nas irmãs Jenner já tá pronta. Mas eu vou seguir com a maquiagem. Então eu escolhi seguir. Minha inspirada é na Kylie, que é sempre uma maquiagem um pouco mais desenvolvida. A da Kendall é sempre mais simples. Mas continua pro nude. Antes de tudo, eu vou passar uma cor. Assim, clarinha, quase cor de pele. Em toda a minha pálpebra. O pincel pode ser um pincel de esfumar, assim. Bom, em seguida, eu vou usar uma sombra nude. Mais por marrom, rosa. E vou passar um pincel assim de sombra. Na parte de baixo do côncavo, só. Pra iluminar embaixo da sobrancelha, eu vou usar uma sombra branca. Ao invés do iluminador, eu prefiro usar a sombra. Como é no olho. Os cílios, ela usa um rímel tanto em cima como embaixo. Eu escolho usar um rímel marrom. Que eu acho que tem mais a ver com a maquiagem nude. Bom, pra sobrancelha, eu também vou ficar mais voltada pra cor marrom. Eu escolho passar um pincel assim, que é pra sobrancelha mesmo, marrom. Então, antes, eu vou pentear um pouquinho pra cima. Com o paint, a sobrancelha. E vou passar o pincel. E com o paint, eu vou delineando a minha sobrancelha. Bom, pra finalizar a maquiagem, como eu tô seguindo a Kylie, ela sempre usa bastante batom voltado pro nude e a boca bem demarcada com lápis. Então, eu tenho três opções aqui de batom que eu escolhi. Essa daqui. Ela é um nude. É, passando na mão não fica tão nude. Então, tem que tomar cuidado. Vamos ver a outra opção. Mais voltada também pro rosa. E essa aqui me parece ser a mais nude. Mas antes, eu vou passar o lápis de boca. Também uma cor bem clarinha, mas ele demarca bem o lápis. Sempre passando um pouquinho fora. Pra aumentar um pouco a boca. E agora sim, eu vou passar o batom. E a nossa maquiagem, inspirada nas irmãs de Jenner, está pronta. Espero que vocês tenham gostado. E agora sim, eu vou passar. E agora sim. Rêveu. Eu sei que...